Salve galera, sou Caio Parra, instrutor de paraquedismo aqui da Queda Livre. Hoje a gente está aqui em Boituva, São Paulo, Brasil, planeta Terra. E aí meu brother? E aí, tranquilo? Brunão, um reencontro. Cara, conheci esse cara aqui no escritório que eu advogava lá em São Paulo. Troquei essa vida pelo paraquedismo e agora vou te mostrar o que é essa vida. Eu acho que eu vou acabar mudando também. Se for bom, bora. Vamos lá. Está todo amarradão aí, já sabe tudo o que precisa fazer para o salto? Já, já sei, estou tranquilo, foi bem instruído já. Quer mandar um recado para alguém? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Caralho, moleque, é muito top essa porra Caralho Bando do céu, é animal, animal, super seguro e top E aí É top, é top E aí Graças a Deus Graças a Deus A terra frio nos acabou de pousar Porra Porra É vegano Porque é animal o salto, o bagulho é animal Não tem nem como descrever Galera, você que curtiu, tá aí sentado no escritório, no sofá, levantando e vem pra cá saltar com a gente. Pode vir, depois eu não vou gastar dinheiro à toa não, é bom e é bem gasto. Guiada livre!